Música É o povo amigo de Palmeiras e de todo o município que aqui se encontram Eu gosto aí de cumprimentar a todos em nome da nossa prefeita nova Que é a prefeita, como é o vice-prefeito Madon Gostaria de cumprimentar os nossos colegas mediadores Que se encontram aqui neste palanque Na pessoa do deputado estadual Derval E do nosso deputado federal Cesar Alon Meu povo amigo de Palmeiras Eu tenho muito orgulho que eu encontro perante aqui A nossa candidata prefeita pela mudança da nossa cidade Pela mudança da administração E quero dizer a vocês Que visita a mais de 1.340 casas que havia neste município com a cidade Às vezes eu procuro se você já tem candidato E as pessoas dizem Nós vamos mudar Agora é a primeira também Eu tenho que cumprometer a vocês Que desta vez a nova prefeita Se Deus quiser Em outra oportunidade Eu estive em outra palanque Mas quero dizer a vocês Que resolvido essa mudança Com esse casal de candidatos Que tanto empolga a nossa comunidade Que me ajudem nessa empreitada Eu quero ser um dos melhores vereadores Que passa por esta Câmara Municipal de Palmeiras O número da nossa candidata é 55 E o número do vereador Se Deus quiser de vocês É 22.222 João Soares Agora é 55, viu? Muito bem, gente Vamos na sequência Vamos trazer ele Leses lá Com responsabilidade 22.000 é seu número Professor